Bom, queria saber a gente um pouquinho com relação à linguagem de cinema versus ou a favor ou concorrendo ou até às vezes complementando a linguagem de televisão e vice-versa, né? Como é que, então a pessoa que está nesses dois campos já há muito tempo, como é que tu enxerga isso? Especialmente para o Vai Que Dá Certo 2? Eu acho assim, as plataformas são diferentes, né? O cinema tem peculiaridades que a televisão tem e vice-versa. Então, assim, você para fazer um filme, você precisa, de alguma maneira, entrar em contato com essas características daquela plataforma. E vice-versa, você fazer televisão, idem. A televisão, ela tem várias características que fazem dela um produto também muito atraente. Assim, o fato de você ver, por exemplo, um produto muitas vezes, né? Assim, durante muito tempo, os personagens têm um arco muito longo, né? Você, por exemplo, eu fiz A Grande Família durante dez anos. Se eu não me engano, eu acho que eu dirigi algo em torno de 350, mais ou menos, episódios. Então, eu estive presente nesses 350 episódios. Isso é uma coisa impensável com um filme. Você fazer um filme que você vai ter 350, meia horas de personagem, né? Isso tem uma coisa que é interessante, assim. Você desenvolve aquilo de outra forma, né? A narrativa também acaba sendo influenciada sobre isso, com isso, né? Por isso. Você, as coisas são acumulativas, né? Você vai trazendo características, quando é um caso de um seriado, por exemplo, como foi A Grande Família, como foi Itapaz e Beijo, em outros trabalhos que eu fiz na TV, esse acúmulo, esse histórico que o programa tem, ele vai, enfim, trazendo e ficando para o programa e permitindo que a narrativa se use dele, né? Tem uma coisa que eu acho que o Hitchcock, se eu não me engano, falava, é ele mesmo, estou lembrando agora, que ele dizia assim, perguntaram para ele assim, por que você chama o Cary Grant todo filme que você faz? A resposta dele falou assim, ah, porque todo mundo sabe que no primeiro e segundo ele é o herói, não precisa explicar mais nada. Então, assim, a televisão tem um pouco isso. No primeiro e segundo você já sabe quem é quem, porque aquilo já está lá plantado, né? Quando você está fazendo um filme, a não ser que você tenha o Cary Grant ou alguma outra coisa que seja muito notória, né? Assim, você precisa construir tudo, né? Essa é uma das características, eu acho, que é diferente do filme e da televisão. Então, você tem que ser sucinto no filme, porque você tem que contar tudo o que você quer contar em uma hora e meia. Você tem que, ao mesmo tempo, trazer as questões todas ali. E, por outro lado, o nível de atenção que o público tem num filme é muito diferente do nível de atenção que o público tem diante de um televisor. Então, as questões precisam ocupar o público, o público precisa sentir que aquelas questões estão valendo aquele nível de atenção para ele. Logo, você precisa ter um conteúdo mais profundo, que resista mais a uma investigação do espectador, né? E você precisa entreter também e construir todos os elementos, eu acho, que é dentro daquela plataforma que te permitam fazer com que o público viaje naquela história, goste daquele assunto e se divirta, se emocione, ria, o que seja e tal. Eu acho que, assim, as diferenças entre as duas plataformas são muitas. E é importante que o profissional que está andando em cada lugar descubra, aprenda, investigue e use isso, porque, no fundo, são duas maneiras, são duas plataformas que permitem fazer coisas parecidas. Contar histórias, levantar questões, trazer, enteter, emocionar, fazer rir, etc. Tu acha, por exemplo, que ainda tem algum sentido, alguma resistência das pessoas com o cinema brasileiro com relação a isso, aquela facilidade de crítica, de dizer ah, isso é muito televisivo, isso não é. Tu percebe isso, vamos dizer, num produto como vai que dá certo? Uma certa resistência disso? Eu acho que as pessoas gostam sempre um pouco de catalogar e definir tudo. Então, assim, isso é uma coisa do ser humano. O ser humano é mais fácil você ter as coisas catalogadas do que as coisas estarem soltas. Vou te dar um exemplo pessoal bem objetivo nessa questão. Meu pai é diretor de cinema, produtor. Quando eu entrei na televisão, aos 20 anos, 21 anos, meu pai já tinha produzido mais de 40 filmes. Então, assim, evidentemente, o meu histórico era um histórico de uma pessoa de cinema. Eu estava entrando na televisão e tal, e vinha com o selo carimbado de uma pessoa de cinema. Então, eu passei anos na televisão sendo chamado do cara que é do cinema. Bom, depois de 20 e tantos anos de televisão, eu fui fazer meu primeiro filme. Aí, no cinema, eu fui chamado do cara que vinha da televisão. Então, assim, porra, isso não faz sentido nenhum, né? Você dizer que alguém é de algum lugar ou é alguma coisa. O que há é, assim, as coisas, evidentemente, você precisa exercitar as coisas para fazer bem. Em nenhuma atividade humana, você sai fazendo aquilo genialmente na primeira vez. Assim, é preciso exercício, é preciso fazer as coisas, né? Assim, salvo momentos muito geniais, falando de artistas, por exemplo, é que as coisas acontecem de uma maneira espontânea. Mas elas não se repetem. Ele vai precisar entender aquilo e transformar aquilo em algum processo, num processo artístico que ele possa executar. Então, é normal que pessoas de televisão tenham os vícios da televisão e as dificuldades de fazer cinema e vice-versa. Agora, para fazer cinema ou para fazer televisão, é preciso saber fazer, é preciso fazer, é preciso se exercitar. Então, assim, não tem por que a gente cobrar uma performance X ou Y das pessoas porque elas são daqui ou da colar. Você tem que olhar o filme e dizer Gostei do filme, o filme é bom, o filme não é bom e tudo mais. Então, assim, as características que as pessoas trazem para os seus trabalhos, elas dizem respeito ao currículo de cada um. Um ator de teatro vem para o cinema com essas características. E ele não poderá fazer um bom filme se ele interpretar como no teatro. A mesma coisa vale, eu acho, com a direção. O cara tem que dirigir o cinema para cinema. Com relação a... A gente pensa, às vezes, em uma facilidade que seria de se ter uma pessoa do porte do Fábio Pochá, por exemplo, em um imã que atrai tanta gente, ao mesmo tempo, público já certeiro, líquido e certo. Mas, de repente, tu vê que aquele personagem, que eles todos só fazem sentido realmente na coletividade. Me fala um pouco dessa resistência, facilidade de depositar tudo nas costas do Fábio, por exemplo. Que ganho se tem de trabalhar no filme em conjunto? É, eu diria, assim, que... Bom, cada trabalho é um trabalho, né? Assim, tem as suas características e tal. O Fábio, quando eu conheci o Fábio, o Fábio era um garoto. O Fábio não tinha nem feito ainda o Porta dos Fundos. Quando a gente começou, o primeiro trabalho que a gente fez foi um trabalho chamado Junto e Misturado na televisão, que era Bruno, Fábio e Gregório. Seis meses depois, a gente fez uma temporada, e uma segunda temporada acabou não acontecendo. E seis meses depois, o Fábio estava fazendo o Porta dos Fundos e tal, se tornou esse fenômeno que ele é e tal. Mas ele já era o Fábio, já era o mesmo talento, e estava em formação. Então, assim, estou dizendo isso porque o Vai Que Dá Certo, o filme que, aliás, existia, é um roteiro que foi escrito no final dos anos 90, ou seja, foi filmado dez anos depois, ele... a participação do Fábio no roteiro foi muito significativa, muito importante, e no filme também, com o talento que ele tem, enorme, mas ele já era... já era na origem um filme feito para ser um filme de grupo. Era na origem um filme de quatro, cinco amigos que entravam numa roubada por causa de uma proposta idiota de um deles, que era de fazer um assalto, onde eles não precisariam fazer nada, só precisavam aparecer e fingir que estavam assaltando. Quer dizer, já era, na essência, um filme de grupo e tal. O Fábio é um talento imenso, mas ele está muito bem acompanhado no filme. Ele tem outros talentos enormes, Danton, Melo, Lúcio Mauro, filho, Felipe Abib, que é um tremendo ator e também uma pessoa muito engraçada, Natália Laje, Vladimir Brista, Verônica, Lúcio Mauro, pai, esse ícone do humor brasileiro, Rodrigo Pandolfo, que é um jovem ator muito talentoso, quer dizer, Felipe Rocha, enfim, uma série de atores assim. Ele está ali num conjunto, trabalhando e tal, e ao mesmo tempo solando, né, porque ele é também uma das estrelas do filme. Para a gente encerrar só, com relação ao... Quem não assistiu o primeiro filme precisa fazer o dever de casa e ao mesmo tempo, que elementos as pessoas vão ter no teu filme? Mesmo quem assistiu ou não assistindo, o que é que tu propõe para o teu espectador? Uma espécie de convite. É, eu acho que quem viu o primeiro filme vai adorar ver o segundo filme. Quem não viu o primeiro filme não precisa ver o primeiro filme para ver o segundo filme, porque são histórias independentes com os mesmos personagens. Essa foi, inclusive, a nossa procura, assim. A gente procurou fazer, pensar, olhar para esses personagens e pensar como eles estariam agora, como é que eles evoluiriam, como é que teria sido a vida deles, o que eles teriam aprendido com aquilo que eles viveram no primeiro filme e que gerasse um novo comportamento e pudesse jogá-los numa nova aventura. Então, eu acho que o filme, Vai Que Dá Certo 2, ele tem o mesmo humor do primeiro filme, ou seja, um humor rápido, um humor meio nerd, um humor às vezes meio idiota, às vezes meio sacana, misturado com um tom meio policialesco, que já era também uma característica do primeiro filme, ou seja, uma espécie de comédia policial, mas agora com outros tons, com um tom mais forte de comédia romântica, com um tom mais forte de suspense, e que acabou gerando e trazendo para o filme ainda também muita ação. O filme é um filme que tem muitos acontecimentos e acontecimentos nesse gênero que a gente chama de filme de ação. Então, é um filme que tem vários aspectos, ação, comédia, romance e suspense, eu diria. E aí E aí E aí